Olá a todos, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje vou-vos mostrar aqui a limpeza que eu fiz aqui no maracujá. Portanto, este maracujá, esta planta de maracujá enorme, que eu já tenho aqui feito alguns vídeos, estava praticamente como ele está aqui neste emaranhado de ramos. Portanto, o que ele tinha aqui, ele estava todo cheio até abaixo. E então eu pensei, eu tinha aqui duas formas de resolver isto. Ou deixava ficar, porque de facto servia aqui de alguma proteção aos troncos principais do maracujá, do frio, caso o frio aqui viesse, esta maranhada de ramos protegia-me aqui esta estrutura, ou então limpava e deixava mais a descoberto e depois eu tapo com a manta branca. Portanto, eu optei pela segunda opção e por um motivo muito simples. Estes ramos que estavam aqui por baixo, eu chamo-lhes de ladrões. Portanto, os ramos ladrões. E o que é que acontece? Por que é que eu lhes chamo os ramos ladrões? Porque não têm grande funcionalidade, acabam por absorver parte dos nutrientes que a planta devia remeter para os ramos mais acima. Eles ficam aqui nestes ramos mais abaixo. Portanto, e então, em detrimento da proteção que os ramos lhes davam, eu limpei esta estrutura toda do caule, por forma a que os nutrientes subam até aos ramos mais acima e que a planta fique vigorosa em cima, porque é isso que eu pretendo, e limpei aqui a parte de baixo. E vou optar então por, agora quando chegar o inverno, eu vou colocar aqui aquela manta branca que eu tive, que eu coloquei, que eu coloquei, peço desculpa, porque o Zelensky anda aqui a brincar com o garrafão. E portanto, eu vou colocar então a manta de proteção por cima, vou colocar aqui no ramo nos caules de baixo. É só um bocadinho, porque ele está aqui a fazer algum ruído e é capaz de não dar aqui para filmar. Portanto, eu vou continuar. E então eu vou colocar aqui a manta à volta do caule principal, em detrimento dos tais ramos ladrões, que o maior lhes chamo. E isto permite-me ter aqui alguma proteção nos troncos principais, porque eu não quero que se queimem, nem quero que nada lhes aconteça. Ok, apanhei. Peço desculpa mais uma vez, eu realmente aqui com o Zelensky estou um bocadinho da espada e aparelho, porque se o prende no canil, ele ladra o tempo todo. E quando eu estiver aqui, se o solte, ele quer brincadeira. Portanto, e então, eu vou colocar aqui a manta de proteção, para que eu não perca a planta de maracujá, porque se ele me queima estes ramos aqui mais abaixo, se a planta fica totalmente inutilizada aqui em baixo, eu perco toda a estrutura lá em cima e é ali que me dá os maracujás. Portanto, não se esqueçam, para além de proteger a árvore do maracujá por cima, para não se queimar, é muito importante também salvaguardar os ramos que vêm de baixo e que depois se separam lá em cima e vão acabar por dar os frutos e os maracujás. E esta é a ideia que eu tenho, e é aquilo que eu vou fazer este inverno. Eu só saberei agora se tive um bom resultado na próxima primavera, mas eu tenho a certeza que sim. Os ramos que eu tiro, como vêm, eu coloco aqui em baixo. Ainda é um grande emaranhado de ramos, como vocês podem ver, e eu meto aqui para manter sempre o terreno úmido. E pronto, uma última imagem aqui do maracujá, como é que ele está. Ele está enorme e é assim que eu quero que ele continue e que no ano que vem esteja ao dobro de aquilo que aqui está e que eu consiga ao dobro dos maracujás que consegui este ano, que seria um ótimo sinal. Fiquem aqui com a ideia. Eu assim que depois vier aqui colocar a estrutura e assim que eu colocar aqui a proteção, eu filme e mostro-vos como é que eu fiz. Mas portanto, a ideia é esta. Proteger também aqui o calo principal. Tá? Obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo. Tchau. Amém.